Se você teve uma experiência ruim com ABBA, eu entendo, mas nós vamos discutir sobre isso aqui nesse vídeo. Até hoje eu ouço dizer, ai, mas ABBA condiciona as crianças, robotiza crianças, é muito duro, é um esquema de adestramento. Se você teve esse tipo de experiência com ABBA, esse não é o ABBA correto. Existem vários métodos, várias formas de se aplicar a ciência, o conteúdo, que a análise do comportamento aplicada, em inglês, Applied Behavior Analysis, que forma essa sigla ABBA, tem várias formas de se aplicar, mas a base é a grande ciência de comprovação científica, que a análise do comportamento há anos, prova pra gente ser a melhor estratégia. Agora, nós como terapeutas precisamos aprender esse conceito, esse conteúdo, essas teorias, e aplicar nas crianças com programas de forma que elas tenham motivação. As crianças precisam estar felizes fazendo terapia, as crianças precisam querer trabalhar, elas precisam querer brincar, elas não podem entender que aquilo é pesado, que é ruim pra elas. Mas todos nós profissionais da área de atrasos do desenvolvimento em crianças, seja autismo, sejam só traços, sejam diagnósticos fechados ou não, todos os profissionais, fonos, teós, professores, pedagogos, psicopedagogos, músicos, professor de educação física, todos nós precisamos conhecer mais e mais e mais pra sair dessa bolha de ficar só criticando, sair dessa bolha de reproduzir algo, ou uma experiência, ou duas, ou algumas experiências que nós tivemos ruins com pessoas que não estavam capacitadas pra aplicar essa ciência, que aplicaram metodologias de forma inadequada, e parar de reproduzir e ficar, ter mais conhecimento, porque a falta de conhecimento, essa ignorância em conhecer, nos faz ficar repetindo coisas que podem atrasar a vida de muitas crianças com autismo. Então eu garanto pra vocês, eu tenho certeza do que eu tô falando, é muita responsabilidade, são nesse momento mais de 160 mil pessoas que estão inscritas no canal e que estão tendo acesso a esse vídeo, é muita responsabilidade, eu tenho absoluta certeza do que eu tô dizendo pra vocês. São muitas pesquisas, eu já fiz mais de 10 pós-graduações, eu sei o que eu tô te falando, que tem melhor resultado pra atrasos no desenvolvimento e crianças com autismo ou sem autismo, são as práticas baseadas na ciência ABBA. Então conheça mais, eu tenho um curso online só pra falar sobre isso, só pra ensinar as técnicas pra fazer de ABBA, então conheça mais sobre isso, se inscreve, vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. Conheça mais pra que a gente não fale coisas que não são verdade e que a gente não atrase, não impeça desenvolvimento de crianças, é muita responsabilidade que a gente tem quando a gente atrasa o tratamento de crianças dizendo que acha que o ABBA não é tão legal. A gente não pode se basear em achismo, a gente tem que se basear no que tem resultado na literatura científica. Espero que tenha ajudado, compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a essas informações e dê um joinha se você gostou. Beijo pessoal, tchau, tchau!